As disciplinas eletivas são matérias que os alunos poderão escolher e que não fazem parte do itinerário formativo que ele está seguindo. Por exemplo, o aluno que esteja seguindo o itinerário de ciências humanas poderá escolher uma disciplina eletiva de jogos matemáticos. O professor deve auxiliar o jovem a identificar quais são os seus interesses, talentos e competências e a partir daí apresentar as áreas de conhecimento relacionadas ao seu perfil, além de esclarecer como é, como funciona cada itinerário formativo. Pensando nisso, a Escola Cândido Portinária, em Rolim de Moura, montou uma programação para facilitar os alunos em suas escolhas. Em uma delas tivemos uma criação de um cenário de competição de culinária, com três equipes, degustadores e até plateia. Conversamos com os líderes de cada equipe. Eu sempre gostei de cozinhar, pretendo fazer gastronomia e o que mais me chama a atenção é a confeitaria. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por doce, eu sempre faço doce e hoje foi um tanto quanto inovador, porque eu faço com pratos salgados, mas hoje eu tinha que dar o meu nome fazendo um prato salgado. Hoje foi um desafio para você, né? Ter que trabalhar com o prato principal, né? E o que foi que vocês apresentaram hoje? A gente fez o macarrão conchiglione. Ele consistiu em um macarrão que não pode ser muito cozido, tem que ficar al dente. Ele vai três molhos, um molho de tomate, um creme de ricota e um molho branco. A gente recheia ele com esse molho de ricota, leva ao forno, ele asce e a gente traz de volta para montar o prato. Está esperançosa? Eu estou bem esperançosa, porque eu fico melhor do que eu pensei que ficaria. Sempre gostei bastante, e é em casa, né? Cozinho bastante para o meu pai, então é uma coisa bem especial para mim, sempre gostei. E o pai gosta da comida da Emanuele? Muito. É o chefe, né? O chefe principal, eu estou no caminho. E você está com esperança? Bastante. Os jurados elogiaram bastante, nós demos o nosso melhor, então assim, estou bem esperançosa. Eu curto bastante essa área, lá em casa eu gosto de cozinhar para os meus pais, e eu gosto da área da sobremesa, que foi a que coincidentemente o meu grupo ficou. E nós ficamos felizes com o resultado, já que todos nós gostávamos da mesma sobremesa, e já tínhamos a experiência de fazê-la antes. E qual foi a sobremesa que vocês apresentaram? Nós fizemos uma banoffee. Explica só mais ou menos para o pessoal de casa, para saber o que é isso. Então, é uma torta com a base de bolacha e manteiga, doce de leite, banana, por cima um chantilly e canela, venerada. Você já chegou a fazer isso antes ou não? Então, eu já fiz na minha casa uma vez. O oratório foi para os pais? Sim, os pais gostaram. E hoje, graças a Deus, todos gostaram também. A diretora da Escola Cândido Portinari falou sobre as eletivas que estão acontecendo no colégio. Já há seis meses que eles vêm trabalhando nessa disciplina eletiva, com todo esse empenho que vocês viram aí, desde o início. Então, essa disciplina eletiva, ela trouxe um pouco da biologia e da química por meio da nutrição e da gastronomia. Tem algum resultado? O resultado é maravilhoso, maravilhoso. Então, desse grupo que escolheram essa disciplina, nós já temos uma que se encantou pela gastronomia e já fez até inscrição, já vai para a Bahia, se inscreveu num curso de nutrição. Sim, eu quero agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, principalmente as professoras Arlete e professora Carla, que tiveram essa iniciativa tão bacana. Os estudantes que se empenharam, as famílias, porque as famílias também se envolveram o tempo em todo nessa disciplina eletiva. E os nossos convidados especiais de hoje, que vieram para fazer parte da banca de jurados do Masterchef. Carla Taveira é coordenadora em uma faculdade do curso de nutrição e foi uma das degustadoras das provas. Ela falou sobre o evento e disse que ficou surpresa com o nível dos alunos. Na verdade, eu enquanto profissional da área, enquanto nutricionista, enquanto professora, eu me vi encantada. Eu me vi encantada com a interação dos alunos, com a inserção. A princípio, a escola tem a iniciativa de trabalhar com a alimentação e hoje a gente já sabe que 83% das doenças são oriundas da má alimentação. Então, a escola, a partir deste compromisso de ensinar a alimentação dentro das técnicas laboratoriais, é fascinante. E, por último, as professoras Arlete Passos e Carla Heller, que ajudaram na organização e apresentação do evento e falaram sobre todo o programa. Deu certo. Foi algo que deu certo. Está aqui hoje o resultado. Funcionou e a gente está muito feliz com isso. Professora Carla, como é que você sentiu dos alunos a receptividade para esse evento? Nossa, foi muito melhor do que eu imaginei. Eles abraçaram a causa, colocaram a mão na massa, ficaram interessados em descobrir, em procurar as coisas, em conseguir alimentos, em conseguir... Nossa, foi muito satisfatório de ver o trabalho deles, o engajamento e como eles são bons na cozinha também. Nossa, foi surpreendente. Nós aprendemos muito mais que eles, com certeza. Cada um trouxe de casa um tempero, um sabor, uma técnica que ajudou muito na nossa eletiva. Foi muito, muito satisfatório. Vocês acreditam que daqui vai sair alguns profissionais nessa área? Já tem, já tem, já tem aqui, que já se destacou e descobriu que é esse o projeto de vida dele, que está dentro da gastronomia, da nutrição, daqui saiu. E a gente também procurou ensinar, passar um pouquinho para eles sobre empreendedorismo. Porque nós fizemos também nessa eletiva, nós fizemos compota de pimenta, que foi vendido, fizemos biscoito. Então, nisso também nós trabalhamos empreendedorismo. Qual é a tua satisfação pessoal de ver que deu certo aquela ideia, aquele projeto? É muito satisfatório, porque aqui nós já temos uma gastróloga que vai sair daqui, já está inscrita numa universidade na Bahia, já temos outra que vai fazer nutrição. Então, como professora, saber que deu certo, que fizemos um trabalho que vai ser para o futuro deles, é imensurável o carinho que a gente sente por isso.